Quando fala vai pra mim, é pra eu ir. Pra minha mulher, às vezes, não é. Eu digo, amor, joga a bola com os meninos, tomar uma cerveja. Uma meia-noite eu tô em casa. Ela diz, vai. Vai. Aí eu, não vou, né? Vai mandar me matar? Que diabo é isso? Não, fiquei ali tranquilo. Diz, que foi? Tu tá sério? Diz, não, porque eu queria ter de jogar a bola. Eu disse pra tu ir, amor. Eu disse, vai. Eu disse, você não disse esse vai de agora, não. Eu disse, 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 eu